e fala pessoal tudo bem com vocês aqui fala é o peixe aqui com um jogo que eu nunca trouxe canal galera que é um jogo que é um jogo de divertida mente que é um jogo do divertida mente tem que atirar nas bolinhas que tem que mirar acerta não quase vai na nojinho não nas bola do raiva não vai na do nojinho mesmo na nojinho aqui consegui agora vai no do raiva ali consegui agora vamos dar tristeza tristeza nojinho ali ae ae caiu uma bola da raily tá bora aqui lá 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 cai lá cai lá quase que não caiu amarelo primeiro amarelo amarelo lembra ouro ouro lembra ladrão ladrão lembra você que o meu ouro você venceu ela tá falando tudo inglês o jogo é inglês a alegria tá bom tá bom deixa falar deixa o negócio falar nível 1 já fomos agora vai nível 2 tá começou tudo inglês limpe todas as memórias já atendido de alegria caque caque quase que acertei cara eu tomei mal susto cara achei que eu tinha acertado ali no caque quase vai no medo tristeza vai querer tristeza não é uma vez de tala bem ali como é que eu vou acertar ai meu deus eu não sei o que fazer o cara e pouco ai ai cai aqui cai aqui por favor ai não perdi agora vai não sou muito burro galera esse jogo aqui é impossível o nível 1 tava tão fácil mas aqui é impossível cara agora esse aqui é o do raiva agora eu quero o do medo acertei raiva não é muito ruim cara esse aqui é muito ruim nível 2 é muito ruim acerta ali acerta ali acerta ali acerta ali mano quase que acertou ali cara já ia acertando no outro na outra emoção caiu cai ali cai aqui cai aqui por favor não aqui aqui vai vai medo não tira vai na alegria 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 quer dizer alegria ia falando alegria não tem como é só tem duas vale eu vou acerta ali acerta ali eita mano eu sou muito burro acerta aqui então mano esse jogo é impossível cara esse aqui sem outro nível é muito ruim vai agora vai 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 agora vai 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 ali naquele verde mano eu sou muito burro gente Acerta ali Acerta ali Esse jogo é impossível Ah, deixa É muito ruim, galera Estamos ficando sem memórias Consegui, vai Medo Aqui Só tem um do ne Da tristeza Continuar jogando Não, só tenho cinco Girar Vamos começar de novo, galera Esse jogo é impossível, cara Só caiu nesse aqui Onde vai? Vou começar de novo Tem que limpar todas as memórias Vai no do medo Do medo Tristeza Que eu quero ir na tristeza Por favor, vai nesse Esse jogo é esse Agora está ficando melhor Ó Ué, não tem, cara Como é que não tem? Deveria ter o da Mais um do medo Ah, só falta esse Está quase Ó, o que você tem nesse? Caraca, esse jogo é muito ruim Ah, não Galera É muito ruim, cara Galera É muito ruim Caraca, galera Acho que eu vou jogar só essa, hein Acertei E foi bem que acertou ali Ah, só tem uma Ó, acho que eu nem toquei no do raivo Eu toquei no da Não é da tristeza Mano, eu sou burro, cara Como eu sou burro Cai, por favor O jogo está difícil, cara É impossível Por favor, acerta aqui Acerta aqui Por favor, acerta aqui Quer saber? Vamos no da tristeza Vamos no do medo Ai, cara Queria tanto que tivesse o do Queria tanto que tivesse o do Galera O jogo é impossível, cara Eu não vou mais gravar o jogo aqui, não Cara, é impossível Quase, velho Ai, meu Deus Senta aqui Agora vai Agora vai Tem um do medo ali Não, da raiva, quer dizer Olha, tem tanta tristeza aqui Olha, tem tanta tristeza aqui Galera, eu vou deixando por aqui Esse vídeo, tá galera? E aí, eu vou te dizer E aí, eu vou te dar bem